E aí moleque, aqui é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo e dessa vez é mais uma daquelas histórias que eu conto que eu sinto que eu não deveria contar pra ninguém, mas né Pra mim o Youtube é um lugar onde você tem que se expor mesmo, pra pessoas rirem de você Pelo menos é pra isso que serve o meu canal, né, pra eu mostrar o quão merda eu sou e as merdas que eu faço E ó, antes de eu entrar na história, começar a contar tudo, eu tava fazendo uma reflexão antes de gravar esse vídeo aqui Tipo, eu comecei a pensar, tipo, tipo assim, antes eu que fugia das mulheres e hoje elas que fogem de mim, tá ligado? Talvez seja um tipo de vingança, assim, não sei Mas tá, a história de hoje provavelmente tá no título alguma coisa como o dia que eu chutei uma garota, tá ligado? Sei lá, algum negócio assim Eu não tô falando de chutar, tipo, de você rejeitar ela, tá ligado? Tô falando de chutar, tipo, agressão Mas tá, antes que alguém ligue pra polícia e me prenda, eu quero deixar bem claro que eu era uma criança, uma criança bem estúpida na verdade Isso não é só comigo, né, antes era aquele negócio, tipo assim, dos meninos terem nojo das meninas, né E vice-versa, existe os dois lados, né E aí era nessa época ainda, tá ligado? Eu nem sei a minha idade, eu devia ter, tipo, sei lá, oito anos, um negócio assim E ó, eu não quero me pagar de fodão aqui ou coisa do tipo, mas eu tenho que falar a verdade Então eu, o pequeno Derek, o Leo Derek, fazia sucesso com as garotas desde lá, né, cara Então é, e bom, nessa época tinha uma menina que ela era, tipo, apaixonada por mim E eu não dava muita bola pra ela, eu era, tipo, né, sei lá Eu nunca achei ela feia, mas eu não pensava em nada, tá ligado? Falava, tipo, mulher, é, fodas Então, né, whatever pra mim Aí um dia, eu lembro que ela tentou me beijar, cara Tipo assim, sei lá, eu lembro que a gente ia pra quadra de educação física, algum negócio assim E tava eu e ela Eu não lembro se ela só tentou me beijar ou se ela, sei lá, me beijou mesmo Porque eu fui assediado, né, vamos combinar aqui E simplesmente eu virei e dei uma becuda nela Tipo, eu quase matei ela Era pra ela não conseguir andar mais Lembra do Neymar na Copa de 2014 Que o cara quase matou ele lá, o Zuniga, quase quebrou tudo dele Tudo bem que foi na coluna, né, eu chutei a perna mesmo Mas o que eu quis dizer é que eu quase matei ela Meu Deus, agora tá na minha cabeça eu chegando nela igual o Zuniga, tá ligado? Por trás, quase matando a menina Não foi bem assim, foi só um chutinho meio forte Entendeu? Foi só uma bica E eu lembro que ela começou a chorar, mano E eu fiquei com dó, tá ligado? Porque, sei lá, eu sempre fui bonzinho, tá ligado? Aí eu fiz alguém chorar E tipo, ela era legal Mas, mano, eu era uma criança idiota Sabe o que mais dói em mim? Não é nem eu ter chutado ela, eu acho Quer dizer, na verdade, acho que é eu ter chutado ela Mas, agora refletindo Mano, ela, hoje em dia, é tipo Muito linda, tá ligado? Muito linda Eu acho que se ela me ver hoje em dia Ela não é nem o tipo de mina que nem olha pra mim, tá ligado? Ela é o tipo de mina que vomita em mim Eu tenho certeza que um dia ela vai me chutar, tá ligado? Ela vai ver eu, assim, em algum lugar, na rua E vai meter uma bica em mim E eu não tô nem falando que é revanche, sabe? Não tô nem falando que vai ser vingança Ela simplesmente vai olhar pra mim Servidores, quando eu tenho que tal, o jogador foi chutado Parabéns, B2, você é uma merda Então, ela simplesmente vai olhar pra mim e me chutar Mas não porque ela sabe que eu chutei ela no passado Primeiro ela vai chutar só por eu ser eu E depois ela vai me reconhecer Porque, né, você sempre vai lembrar do seu agressor E aí ela vai me chutar de novo, mano Eu vou receber dois chutes dela ainda na minha vida Eu tenho certeza Ai, ai, eu fugi das mulheres Agora as mulheres que fogem de mim, né, cara? Isso é muito triste, meu Deus E, tipo, eu tô até agora falando beijo, tá ligado? Tipo, velho, a gente era criança Ela, sei lá, provavelmente tentou me dar um selinho, sabe? Porra, acho que hoje em dia eu pagaria pra ela me dar um selinho E não pagaria pouco não, velho Porque eu tô falando sério Ela é muito linda, velho Assim, quem não sabe da história completa Eu posso simplesmente falar Ah, eu recusei ela, tá ligado? Eu sou foda, olha lá Coisa que, na verdade, é meio babaca de fazer, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Posso falar, ó, ela já teve interesse em mim, hein? Quando eu tinha seis anos Mentira, eu não tinha seis anos Eu era mais velho Eu tinha sete Não, mentira, não era sete também Era mais velho E é isso aí, mano Eu queria saber também se vocês têm algumas histórias desse tipo Porque, cara, não é possível que só eu tenha umas histórias nerds assim, sabe? Porque, mano, eu preciso ver algumas histórias também meio... Pra eu não me sentir sozinho, tá ligado? Mano, a mina tinha olho verde, tá ligado? Eu era azul Eu acho que era verde Não que eu me interesse muito por cor de olho Mas só deixando claro assim Que, mano, tá ligado? Ai, ai, que tristeza Ui, toma esse colátero Fiquei hardando meia hora Mas é colátero, né, cara? Ó Oh! Oh, my God, man! Oh! Ai, errei o tiro Calma Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Calma, 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 calma Ok Ok Tem alguém ali em cima Vem, aparece Mete a cara 3, 2, 1 e pau Puta que pariu Puta que pariu O cara é um mara... Oh, meu Deus Ah, mano, mas é isso Como eu falei Escreve aí embaixo uma história Se você tem alguma coisa parecida Sei lá, aposto que não... Quer dizer, não sei Tem muita gente estranha na internet Com várias histórias também Que são difíceis de acreditar Então escreve aí embaixo Tô curioso pra saber algumas coisas E não esquece de deixar o seu gostei E de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Porque... Sim, é nóis Não esquece de me seguir no Twitter No Instagram É arrobaDerek nas duas Tudo aí na descrição E é isso É nóis Falou E fui